A pavimentação da Rua Guerra da Gheorghe, no bairro Itopava Central, está se tornando realidade. O calçamento de 385 metros será efetuado pelo programa Pavimentação, o sistema de mutirão. Isso foi uma questão muito difícil de convencer o pessoal a aderir à pavimentação. A gente correu bastante atrás para convencer o pessoal, o pessoal embaracou junto com a gente. É uma obra que vai beneficiar todo mundo. No sistema de mutirão, os moradores participam com o valor do pavimento, o equivalente a cerca de um terço dos custos da obra, enquanto a prefeitura se responsabiliza pelos dois terços restantes. Todo mundo viu que fica ficando uma rua calçada. A rua calçada e em si a calçada pronta, igual, fica mais bonita. O prazo para a conclusão do calçamento da Rua Guerra da Gheorghe é de 60 dias. O vereador Iens Mantal cumprimentou o executivo pelo empenho e os moradores pela paciência e o envolvimento com a obra. O prefeito não avisa quando está iniciando a obra. Já está aí, as máquinas já estão trabalhando e não foi diferente aqui na Guerra da Gheorghe. Moradores que já há seis anos aguardam e pela sua persistência e acreditar no projeto, no projeto da Prefeitura, da pavimentação, com certeza que é mais uma vez recursos que os próprios moradores estão vendo e um diferencial, conversando já para que não só a valorização do seu imóvel, mas também adequar a própria calçada para com a mobilidade dentro do nosso município.